E pra surpresa de ninguém, Vladimir Putin conseguiu mais um mandato como presidente da Rússia. Mas durante o dia de votação, o líder russo foi alvo de alguns protestos e críticas, vivem a Amalfi. Já era noite em Moscou, quando a comissão eleitoral russa se manifestou e apresentou o resultado prévio da votação presidencial. Putin, Vladimir, Vladimir Putin, foi o dono do Lassou. Naquele momento, o atual presidente Putin havia obtido quase 88% dos votos, um recorde na eleição russa. O último dia da eleição presidencial na Rússia foi marcado por longas filas e protestos pelo mundo. Neste domingo, opositores ao atual presidente e favorito à reeleição, Vladimir Putin, se reuniram em atos chamados Meio Dia contra Putin. Nesta ação pacífica, as pessoas se encaminharam às sessões eleitorais próximo ao meio-dia, no horário local, gerando longas filas. Uma das líderes deste movimento foi Iúlia Navalny, viúva do ativista Alexei Navalny, que morreu em uma prisão russa no Ártico, em fevereiro. Ela participou do ato na Embaixada Russa na capital alemã, Berlim, onde recebeu flores, abraços e solidariedade. Questionada por jornalistas sobre a eleição, Navalny não poupou críticas a Putin, a quem chamou de assassino e gangster, e que levou o país a uma guerra. Outro ponto de manifestação foi justamente o túmulo de Navalny, onde centenas de pessoas se reuniram neste domingo para homenagens. A estudante de design, Eugênia, relatou à agência AFP o sentimento das pessoas que foram ao cemitério, onde o corpo do opositor de Putin está enterrado. Ver pessoas me faz sentir alegria e esperança. Protestos também foram realizados em frente a representações diplomáticas russas em outros países, como o Reino Unido, Geórgia, Estônia e França. Algumas pessoas foram presas em outros tipos de manifestações pela Rússia. Urnas foram queimadas na última sexta-feira, e uma mulher chegou a jogar tinta dentro de uma das urnas. Opositores e críticos a Putin alegam que a votação foi uma farsa, montada apenas para dar caráter de legalidade e confirmar a autoridade do presidente. Mesmo assim, Putin garantiu vitória esmagadora na eleição, que ocorreu nos 11 diferentes fusos horários do país, desde a região perto do Alasca até Kaliningrado, na costa do Báltico, incluindo até partes da Ucrânia ocupada, ilegalmente anexadas pela Rússia, o que gerou novas críticas ocidentais. Com esta reeleição, Putin deve seguir no poder até pelo menos 2030, com o potencial de obter ainda mais um mandato, até 2036, o que tornaria o líder russo com o maior tempo no poder, superando o ditador soviético Josef Stalin. Após a divulgação do resultado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um comunicado, criticando Putin. Em comunicado, a Casa Branca afirmou que a eleição russa, abre aspas, obviamente não foi livre nem justa, fecha aspas. O governo americano ressaltou que Vladimir Putin prendeu oponentes e não permitiu que outros concorressem contra ele. Nas redes sociais, o Ministério do Exterior da Alemanha escreveu que o governo de Putin é autoritário. Já a chancelaria britânica lamentou a falta de eleições livres e justas e criticou a organização ilegal de votação no território ucraniano.